Na noite de sexta-feira, após rondas ostensivas pelo centro de Primavera do Leste, a polícia surpreendeu dois adolescentes com arma de fogo. A polícia militar está aqui para salvaguardar a vida de todos os cidadãos de primaverência. E nesse sentido aí, já seguindo a determinação do nosso comandante, e a determinação também legal, o cidadão de bem que não esteja com uma arma registrada e devidamente com o porte dela não pode transitar com a arma. Então, cabe à polícia militar fazer a segurança desse cidadão. E ele se sentindo ameaçado, também vamos estar orientando a população que encaminhe-se a uma delegacia ou até mesmo ao quartel da polícia militar e faça ali uma ocorrência de ameaça, de grave ameaça, ou outro delito que porventura se sentir ameaçado ali, se sentir constrangido.